Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a Nacilinda Torinha deu um belo cheque pra lá no Urso Chato nessa quarta-feira que tem decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O Ibovespa B3 subiu com a notícia envolvendo Petrobras, acelerou os ganhos com o Banco Central americano e mais ainda com as falas do presidente da autarquia, o Mr. Jerome Powell. As ações da Petrobras subiram com a notícia da Reuters de que o Ministério da Fazenda vai insistir com o presidente Lula pra que ele dê o aval pra distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas. Esses dividendos foram retidos a pedido do presidente e podem ajudar as contas públicas se forem distribuídos. O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros inalterados pela quinta vez seguida hoje e o que deu um gás forte nas bolsas americanas que saltaram, bateram novos recordes, foi todo pior em Nova York hoje e essa alegria contagiou a nossa bolsa. Além disso, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos manteve a projeção de cortar os juros por lá três vezes esse ano, o que agradou o mercado. Juros pra baixo, bolsa pra cima. Quem também disparou com a renovação da expectativa de três cortes de juros dos Estados Unidos ainda esse ano foram os bitcoins que estavam apanhando. Tinham batido sessenta e um mil dólares nessa madrugada da quarta-feira e agora já estão sessenta e sete mil e quatrocentos dólares. Dez por cento de alta só hoje. Por aqui, a expectativa de que o nosso Banco Central ia cortar nossos juros pela sexta vez seguida em meio ponto percentual. Deu mais ânimo pra bolsa ainda e as expectativas se confirmaram e agora a Selic tá em dez e setenta e cinco por cento ao ano. É o nível mais baixo dos últimos dois anos e como todo mundo sabe, se os juros caem, a bolsa sobe no fim do dia. O Ibovespa B3 terminou com um e vinte e cinco por cento de alta ao cento e vinte e nove mil cento e vinte e quatro pontos. Enquanto o dólar caiu um e vinte por cento fechou cotado a quatro reais e noventa e sete centavos depois de ficar dois dias acima de cinco reais. Hoje o real teve o melhor desempenho do mundo. Eu sou Pablo, Boa noite. Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.